Estamos aqui com mais um vídeo aqui, eu sou o doutor em motores, diretamente da central motores Seu carro começou a ratear, a palhar a cilindra, o primeiro passo, você vai remover a vela Quando você tirar a vela, se ela estiver desta forma aqui, ela está em perfeito estado Agora, se ela estiver deste jeito, como você vai resolver o problema? Como você vai medir a taxa de compressão deste cilindro, ok? Está vendo? Ela está molhada, está queimada, você vai medir a taxa de compressão deste motor Se a taxa de compressão estiver baixa, você pode ter um problema de junta queimada Você pode ter um problema no anel de segmento, você pode ter um problema no cabeçote Entendeu? Agora, se a taxa de compressão estiver boa, o que você vai fazer? Você vai trocar a vela, colocar outra vela e pedir para conferir os seus bicos injetores, ok? E pode ser um bico injetor que está injetando demais também Ou pode ser compressão que está vazando na borracha dos bicos injetores Então, a dica é da Central Motores Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos aí E beijão no coração de todos aí Grande abraço!